Oh, GD, cê tá aí, GD? Vem pra cá, meu filho, vem! Chega, GD! Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falando em mim GD demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá pra sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá pra sair E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora E quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o céu começou agora Gabriel Diniz, GD! Sim!